Daqui a pouquinho tem promoção bombástica aqui na Rede TV Shop. É Primo Fit, não sai daí! A Biramar Baby tem tudo para o seu bebê. Aqui você encontra móveis, enxoval, artigos para decoração, roupinhas com preços muito bacanas. Mas a Biramar Baby também quer facilitar a sua vida, né Vivian? Por isso separou hoje aqui para você roupas para o bebezinho que vai ser batizado. Isso, a mamãe que procura roupinha e acessórios para batizado, ela encontra uma grande variedade aqui na loja. Olha que bacana essa de linho, muito chique. E a Biramar pensa tanto em você, quer facilitar tanto a sua vida, que também faz lista aqui. Você, mamãe, deixa aqui a lista das coisas que você quer ganhar para o seu bebê e a Biramar faz o resto do serviço. É isso, Vivian? Isso, a mamãe vem, ela escolhe tudo do gosto dela e ganha aquilo que realmente precisa e aquilo que realmente quer. Isso que você está vendo aí é uma lista de uma mamãe que deixou aqui. Ela quer sapatinho, ela tem, olha, para limpar o bebê, para fazer higienização, tem roupinhas, tem brinquedos. Então você vem para a Biramar que você não vai se arrepender. Passa o endereço. A gente está na Avenida Getúlio Vargas, número 1010. Telefone? 3234-7717. Daqui a pouquinho para você na Rede TV Shop tem duas estofadas, um monte de folhinha de oportunidades, Carlão. É isso aí, Giovanni, não perca. Você, cliente do Rede TV Shop, venha para cá e venha conferir. Daqui a pouquinho na Rede TV Shop. Está procurando seminovos? Então vem para cá. O nome é Primo Fiat, né, Dário? A ordem é para queimar mais de 450 seminovos. A ordem vem de cima. É para queimar mais de 450 seminovos. A Primo Fiat agora é referência em seminovos em Bauru, Botucatu e toda a região. É isso aí. Então vamos começar com essa oferta maravilhosa, Honda Fit. Um Honda Fit 2008 completo LXL. Detalhe, 8 válvulas de 31 por R$ 26,990. 31 por R$ 26,990. É oferta imperdível, gente. E esse Vectro aqui, Dário? Vectro Elegance 2006. Detalhe, automático de 33, eu vou fazer R$ 28,990. 33 por R$ 28,990. Vamos de Fiat agora. É o Línea 2011 completo também. De R$ 49,00. A ordem é para queimar? Então vamos queimar. Por R$ 44,990. Lembrando que aqui na Fiat Primo tem mais ainda, tem IPVA. IPVA 2013 totalmente grátis. Garanto, eu tenho a menor taxa do mercado. Ninguém tem uma taxa menor que a minha. Então você basta de SIC, RG e corre para cá. E a oficina? Temos oficina também, um pós-venda completo. Com mecânicos treinados pela própria faca. Sábica, então vem para cá. Fala o endereço para a gente. Aqui na Rodrigues e também tem na Primo Sul. O telefone está aí na tua tela. É Primo Fiat, Fiat Primo. Primo Fiat, Fiat Primo. Primo Fiat? Fiat Primo. Vem para cá. Falou em folinha, falou em doutes, estofados a maior variedade de preços baixos que você merece. Não é, Carlão? Isso aí, Giovanni. Começando aqui, essa semana aqui, uma oportunidade de folia imperdível. Última peça para entrega. Niu, dois lugares em cheias, é um faro solto de encosto. Ganha duas de brinde. Preço dele, R$ 900, R$ 10,90. R$ 10,90. Próximo modelo? Próximo também é uma oportunidade imperdível. O Logan, dois lugares, assentos retratos, inconsequenáveis. Preço dele de oportunidade, apenas duas peças para entrega. R$ 900, R$ 10,90. Muito bem. Próximo modelo, Carlão? Próximo modelo, esse aqui, que é o Niu, três, dois lugares, R$ 500,00, é um faro solto de encosto. Ganha quatro de brinde. Preço dele, de oportunidade, R$ 2.400, R$ 10,240. Muito bem. Próximo estofado? Continuando esse aqui, que é o Harley. Um lugar, canto, dois lugares, cheias, mais o Puff. Preço de oportunidade para esse carnaval é R$ 2.600, R$ 10,260. Próxima oportunidade. Próximo, esse aqui, dois e cheias, super confortável. No Suede, preço dele, R$ 1.700, R$ 10,170. Muito bem. Vem aqui para o fundo, que tem mais um monte de oferta bacana. Vamos lá. Isso aí, Giovanni. Continuando esse aqui, que é o Dakota. Cota, três, dois lugares, no Suede. Últimas peças, pronta entrega. Preço dele, R$ 1.800, R$ 10,180. Legal. Próximo modelo. Terminando agora com a última oferta nossa. É o Havana, três, dois lugares. Almoçada solto de encosto, ganha um farinho de brinde. Preço dele, é R$ 900, R$ 10,90. Últimas peças, a pronta entrega. Tem que aproveitar, gente. Promoção imbatível para você aqui na DUT Estofados. Endereço na tela, telefone. Aqui, loja 232436353, loja 132036343. Um monte de oportunidade bacana para você aqui na DUT Estofados. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar que são últimas peças. Vem aqui para a DUT. Daqui a pouquinho no Rede TV Shop. Está procurando imóvel para vender ou para alugar. É aqui na Elias Imóveis. Daqui a pouquinho. Fica aí. Gente, esse aqui é o Richard, aqui da Ford Simão. Trabalha com os seminovos, todos com revisados, com garantia. E ele vai passar para a gente quatro ofertas sensacionais, imperdíveis, que você vai conhecer agora. Começar aqui com o Focus, né, Richard? Vamos, Giovanni. Focus 2004, hatch 1.6 completo. Você vai me dar uma entrada, mais 48 parcelas de R$ 420,00, Giovanni. R$ 420,00. É um Focus lindo esse carro. Lindo, 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 lindo. O comércio dele é fantástico, né, Richard? É o melhor carro da Ford. Exatamente. Vamos falar agora da Nissan. Isso. Esse carro que está zero, né? Nissan Marte 2013. Tem 3.500 km rodados. 3.500 km. 3.500 km, Giovanni. É, 2013, com airbag ABS 1.6 completo. Você vai me dar uma entrada, mais parcelas de R$ 538,00, Giovanni. R$ 538,00, R$ 1.6,00, né? R$ 1.6,00. R$ 1.6,00. Completasso. Legal. Tem o Vectra também aqui, né? Isso. Este Vectra GT, a oferta da Ford hoje. Vectra GT 2.0 top, com ar digital e airbag. Você vai me dar uma entrada, mais R$ 538,00 mensais. R$ 538,00 mensais. Para encerrar, a gente tem ali um Chevrolet, né? Isso. Temos um Corsa Hatch Max 1.4 Flex, com direção, vida e trava. Você vai me dar uma entrada, mais 48 parcelas de R$ 405,00. R$ 405,00. Bacana. A gente está aqui na Avenida Richard. Avenida Duque de Caxias, 421, telefone 4009-7000. Simão, seu melhor negócio está aqui. Vem para cá. Está pensando em comprar ou alugar um imóvel? Elias Imóveis tem oportunidades quentíssimas para você, não é isso, Natália? Isso. Hoje estamos com três oportunidades de apartamento. Estamos dois próximos da USP, tanto para você investidor, como você universitário. A partir de R$ 100 mil sem garagem, ou R$ 150 mil com elevador e uma garagem. E tem também lançamento aqui no Elias Imóveis. Isso. Estamos com um prédio na Rua 13 de Maio, quadro 18, para alocação e venda, com plantão no local, de um dormitório. Preço imperdível. Lembrando que se você tem um imóvel para alugar ou para vender, traz para Elias Imóveis. Eles vão trabalhar para você e rapidinho você vai vender ou vai alugar o seu imóvel. Qual é o endereço daqui, Natália? Estamos na Rua Araújo Leite, 333. O telefone pessoal seu, se alguém quiser falar com você? 9847-2960. Telefone da imobiliária. O 2106-3555. E fala para a gente o site. Eliasimóveis.com.br São 35 anos de tradição, vem para cá que dá negócio. Mãe, cuide da visão do seu filho. Essa é a campanha da Ótica Cidade, que está com óculos incríveis, preços imbatíveis. Não sai daí que eu volto já já para te mostrar. Sabe aquele carro lindo que você está pensando em comprar? Então aqui na Artur Automóveis você encontra, né, Sartor? Esse é o Sérgio. O que você separou para a gente hoje? Um C3 exclusivo, 2013, com apenas 4 mil quilômetros. Carro, lançamento da Citroën, teto de vidro, farol de LED. Carro por R$ 49.500. Lindíssimo esse carro. Mas vamos passar para essa BMW. É uma R$ 118.000, 2010, revisada com garantia, carro de excelente procedência, por R$ 68.000. R$ 68.000, uma BMW é um sonho de qualquer, né, Arthur? É isso aí. Esse carro aqui? É um C3 XTR 2011, completo, banco de couro, área digital, baixa quilometragem, carro por apenas R$ 31.000. R$ 31.000, grande oportunidade aqui na Artur Automóveis. Vamos passar para esse Ford. Esse Ford New Fiesta 2012, única dona, carro também sem detalhes, por R$ 43.000. R$ 43.000, Arthur Automóveis sempre dá negócio. E esse novo carro? É um Citroën VTR 2007, carro com 59 mil quilômetros, muito conservado mesmo, com garantia por R$ 28.500. Arthur, fala para a gente o endereço aqui. É na Avenida Afonso José Aiello, 295. Telefone? 3227-7600. O carro que você está sonhando em comprar, você vai encontrar aqui. Artur Automóveis, vem para cá que dá negócio. Vem. A Órtica Cidade é uma maravilha. Ela vende high-bans, vende óculos escuros de várias marcas e vende também óculos de grau. E tem uma preocupação muito grande com você, por isso está com a campanha Mãe, Cuide da Visão dos Seus Filhos. Você sabia que se a criança não estiver enxergando direito, isso pode atrapalhar inclusive no aprendizado dela? É isso mesmo. Por isso, Mãe, Cuide da Visão dos Seus Filhos. Consulte um oftalmologista e traga os seus óculos aqui, porque quem vai cuidar deles é a Órtica Cidade. Olha os modelos, um mais bonito do que o outro. Seu filho não vai ficar nem constrangido de usar óculos, porque ele vai ficar super fashion, vai ficar super bonito. Porque realmente os óculos aqui são muito bonitos, são de qualidade e a Órtica Cidade realmente tem um laboratório com tecnologia de última geração para fazer o óculos bonitinho, direitinho. Seu filho vai enxergar, sua filha vai enxergar e eles ainda vão ficar uns gatos. São dois endereços, na Getúlio Vargas e na Antônio Alves. Corre já para a Órtica Cidade. Para você que não conseguiu comprar esse grande empreendimento, Alphaville Bauru, não saia daí, porque aqui na Raniste Imóveis tem esse empreendimento para você. Não sai daí daqui a pouquinho. Chegando na Rede TV Shopping, nos itá, ambientes planejados. Pensou em requinte, qualidade, preço bom? E nos itá, ambientes planejados. Nós estamos hoje aqui mostrando para você um quarto maravilhoso, que foi todinho feito pela Inusitar. Olha só a qualidade dos móveis. Você percebe a hora que você olha, a hora que você pega, o lugar para você guardar suas joias, com chave. Você percebe a hora que você pega. Olha que detalhe, olha essa porta, que detalhe. Mostra aqui, ligão. Tá vendo, ó. São detalhes muito importantes que a Inusitar faz para você. Mas a Inusitar também faz a sua sala, seu hotel, seu escritório. É ou não é, Marcos? Sim, residenciais, corporativo, tudo que você precisar, nós faremos para você. Você traz o seu projeto aqui, o seu sonho, e a Inusitar faz para você. Você vai acompanhando no 3D. Exatamente. Nossos construtores vão até a tua casa, tiram todas as medidas e fazem projetos do jeito que você precisa e merece. E a Inusitar, sob nova direção, está com parcelamento, você não vai acreditar. 6, 10, 12, 15 parcelas com 90 dias para começar a pagar. Sem juros. Olha o endereço passando na tela, corre já para Inusitar. Raniche Móveis trazendo empreendimento de grife para você, não é isso, João? É isso aí. Alfaville. Você que não teve oportunidade de comprar no dia do lançamento, foi tudo vendido no dia do lançamento, na Raniche você compra terreno no Alfaville parcelado nas mesmas condições do dia do lançamento. Terreno próximo à portaria com 462 metros quadrados. Posso parcelar do mesmo jeito que foi vendido no dia do lançamento. Tá aí, belíssima oportunidade, mas a gente tem mais. Terreno no Jardim Aeroporto. Jardim Aeroporto. Esse eu falo especificamente dos construtores de Bauru. Quer fazer a tua obra nesse terreno? Eu vendo ele parcelado para você pelo financiamento da Caixa Econômica Federal. Olha que beleza. Um terreno plano, vizinho do condomínio Estoril 5, próximo da Nossa Senhora de Fátima, 11 por 23 a metragem dele. Me liga que eu faço um plano especial nesse terreno. Plano especial nesse terreno só aqui na Raniche Imóveis. E para fechar, último condomínio, última casa no condomínio, Vila Felicitar. Exatamente. Eu tinha duas unidades, uma foi vendida. Essa última unidade, três dormitórios, suíte, piso porcelanato, closet, completa em armários, pronta para morar, aceita financiamento, salão de festas no condomínio e é a última unidade do Vila Felicitar. Oportunidade imperdível para fechar qual é o endereço? Araújo Leite 2520. Telefone? 3104 7070. E o celular? 9738 1721. Raniche Imóveis. Está querendo andar de carro novo? Autovel Veículos tem oportunidades incríveis para você, não é isso, Silvio? Exatamente. Zero quilômetro batendo o recorde em cima de recorde. Já está conhecidíssimo já o Autovel como vender zero quilômetro. O que você trouxe de coisa nova para a gente? Só tem novidade, é que é S10, todos os modelos, principalmente a LTZ, aquela top cabine dupla, preço imbatível. E detalhe, todos os nossos carros é pronta entrega, entrega em 48 horas com preço imbatível. S10, cabine dupla, todos os modelos. EcoSport, desde a S é mais simples, até a Freestyle, até a Titanium. Todas as cores? Todas as cores, todos os modelos, todos os opcionais. Kia Soul. Bom, resumindo, o tempo é curto. Qualquer marca, qualquer modelo, antes de comprar um carro zero, pegue nosso preço aqui, depois vai na concorrência, ou vai na concorrência, depois vem ver nosso preço. É entrega rapidinho, não tem esse negócio de pedir para 90 dias, não. Melhor preço, vai comprar aqui na Autovel, vai fazer revisão em qualquer concessionário, ou seja, garantia de fábrica. Por vender muito, Autovel avalia melhor os seus seminovos, os seus seminovos na troca, perdão, e as melhores taxas de financiamento. Ou seja, não adianta, vai em outra concessionária, mas vem aqui, vamos conversar, que aqui sai negócio. Aqui sai negócio, preço é imbatível mesmo. Autovel é facinha de achar, é Duque de Caxias, bem de esquina, com a rotatória, para quem vai para Castelo Branco. E o telefone do zero quilômetros é 3019-4919. Também tem o site www.autovel.com.br. Vem pra cá, que aqui dá negócio. É isso aí, vem pra cá. Corre pra cá. A1 é sempre sinônimo de bons negócios imobiliários. E hoje nós estamos com três apartamentos, ó, são três uvas pra você investir ou pra você morar. O Rodrigo vai começar falando do... Residencial Gurupi. Lá na Vila Aviação, acabou de ser entregue da Prata Construtora. São três dormitórios, sendo uma suíte, duas vagas de garagem, sala de estar, sala de jantar e outra. Tá completíssimo em armários esse apartamento, viu? Quanto, Rodrigo? São 82 metros quadrados, 400 mil reais. Nossa, tá bom o preço. É, e aceita a proposta também, tá? É, que legal. Aceita terreno em condomínio como forma de pagamento. A segunda opção que a gente tem é o Residencial Valencia, também ali na Vila Aviação. Próximo ali é o restaurante Tayu. Dois dormitórios, sendo uma suíte, também duas vagas de garagem, 75 metros quadrados. Tem uma linda varanda gourmet, bem espaçosa pra você fazer o seu churrasquinho com a família lá. Dois dormitórios e uma suíte, 75 metros quadrados. E a terceira opção que a gente tem aí, vocês vão ver um Jardim dos Duques, tá? Jardim Marambá. Ele tem três dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem, 86 metros quadrados. Mas ele tá impecável, um telinho reformado. Vocês podem ver aí pelas imagens, tá? Aí, entrem no nosso site aí também que você pode ver outras imagens de apartamentos. Bacana. Esse no Jardim dos Duques, quanto? 260 mil? 260 mil reais. Gente, tem tudo ali no Jardim Marambá agora, né? Olha, ao imobiliário, se fosse você, dava uma ligada pra cá. Qual o telefone? 3206-9500. Vem pra cá, faz negócio. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui na Globo Esportes. Estamos com o Fabinho. Tá com uma promoção imbatível essa semana de chuteiras da Nike e também bola, né, Fabinho? É isso mesmo, Giovanni. Nós temos aqui a coleção completa da Nike. Chuteira de campo, a de Societ, a de Futsal. Aqui a partir de R$ 179,90. Da Nike a partir de R$ 179,90. R$ 179,90. Olha só, vários modelos, numeração completa, né, Fabinho? Numeração completa, temos aí a grade toda. Exatamente. Vamos falar da bola também? Isso. Nós temos aqui a coleção da bola, Giovanni, tá? Futebol de campo, pra você também que joga futebol de Societ. Temos aqui toda a coleção da Nike com preço também super especial. A partir de quanto, Fabinho? A partir de R$ 39,90. R$ 39,90. A bola da Nike, né? Bola da Nike, ó. Toda a qualidade da Nike. Com toda a qualidade, uma bola bem costurada, uma bola macia, por apenas R$ 39,90. R$ 39,90. Gente, a Globo Esportes, você encontra tudo o que você precisa pra você que pratica seu esporte, né, Fabinho? Exatamente. Nós temos aqui, Giovanni, também um showroom completo pra você que tá montando sua clínica, sua academia, seu estúdio de pilates. Temos aqui esteira, estações de musculação, uma linha completa dos produtos pra fitness. Exatamente. Qual que é o grande diferencial da Globo Esportes que você tem que ficar sempre atento, né? Os profissionais. Isso, os profissionais, a forma de pagamento, né, que nós temos aqui também. Quando você chega, você é muito bem atendido, ambiente climatizado e a galera entende do que fala mesmo. Exatamente. Estamos aqui na rua? 7 de setembro, 818. Telefone em? 3366-5557. Globo Esportes? A evolução do esporte. Semi-novo, é primo um Fiat, é pra queimar no estoque, Dário? É pra abalar, desestruturar o mercado automobilístico de semi-novo, de Baruva, Tucatu e toda a região. Então vamos abalar, começando com essa oferta aqui, esse Corsa Classic. É um Corsa Classic 2006 com direção, trava e alarme. Detalhe, ele é flex, de 19 por 15,990. 19 por 15,990, que loucura, e esse Ford Ka? Ford Ka 2009 com vidros e travas. Esse carro de 23 por 19,990, a hora é queimar tudo, então vamos queimar. Então vamos queimar, de 23 por 19,990, ainda tem Uno Mille? Tem esse Uno Mille, quatro portas, também de 20 mil por 13,990. Que loucura, Dário, 20 mil por 13,990. É a ordem que é pra queimar tudo, então, queimando é quem pode, tem juízo que obedece. É isso aí, Dário, tem mais promoção aqui na Primo Fiat, como é que é? Quem assistir este comercial na Rede TV Shop ganha o que, Dário? IPVA de 2013. O que mais? GPS grátis pra toda a linha de semi-novos. Que loucura, corre pra cá, fala o endereço, Dário. Vai ter aqui na Primo Rodrigues e também lá na Praça Portugal. É isso aí, telefone 3214-5000. 2108-9400 na Portugal. Corre pra cá, oferta não falta, ainda tem novo aqui também, né? Zero quilômetro, bato no peito e digo, também tem uma taxa super especial pra você, por isso que eu digo. Siga a regia na mão e corre pra cá, que com certeza vai sair de zero quilômetro ou semi-novos. Primo Fiat? Fiat, primo. Primo Fiat, Fiat, primo. Primo Fiat? Fiat, primo. Eu estou aqui na Ornamentália, a loja branca da cabeceira do aeroporto. Estou realmente encantada com a qualidade, com a delicadeza de todos os produtos aqui. São produtos exclusivos. Os móveis são de madeira, fabricação própria. Você encontra de tudo aqui, ó. Mesas, espelhos, quadros, papel de parede, tapetes de diversos tipos, lustres, decoração. Então você não tem noção do número de itens pra decoração aqui da Ornamentália. Os móveis são de madeira, estilo provençal. Você tem porcelana. E a exclusividade da Ornamentália é o que chama mais atenção. Por exemplo, essa poltrona aqui, ó. Ela está com o estofado nessa estampa. Mas se você quiser, a Ornamentália faz exclusivo pra você a estampa que você escolher. É realmente uma loja de muito requinte. Agora eu queria convidar você pra ver um quarto de menina, coisa mais mimosa do mundo. Vamos lá. Olha que mimo esse quarto de menina com a decoração, motivo fada e princesa. Aqui é tudo exclusivo, viu? As bonecas, é tudo exclusivo. Olha que bacana esse travesseiro, ó. Você pode colocar a foto da sua filha aqui. Não é demais? E presta atenção porque tem promoção. Olha, essa cômoda em madeira, mais aquele berço, 20% de desconto, você pode fazer em até 3 vezes. Agora, olha que bacana. A Ornamentália, ela atende de segunda a sábado, das 9h às 18h. Agora, se você precisar que vira um domingo aqui ou feriado, é só ligar e agendar. Olha, gente, quem tem esse tipo de atendimento? Só a Ornamentália mesmo. A nosso telefone, 3214-1517. Fica na Auro de Leite, 3673. Explosão de ofertas pra vocês aqui na Vitória Colchões. Pra você que tá procurando um conjunto, tá procurando um colchão, aqui você encontra qualidade aliada com preço baixo. A gente vai apresentar pra vocês agora um conjunto muito bacana que você encontra aqui na Vitória. Olha só, gente. R$ 1,93 nesse conjunto King por R$ 2,03, molas em sacadas individuais, tecido em algodão, R$ 1.999, custava antes. Agora, R$ 1.750, detalhe, você pode dividir em 10 parcelas de R$ 175, gente. Só isso, parcelinhas de R$ 175, e olha só o tamanho desse conjunto King. Tem um outro conjunto aqui também, olha só que bacana. Esse conjunto box aqui é o modelo Maringá. R$ 1,58 por R$ 1,98, de R$ 1.599 por apenas R$ 1.299 à vista, tá bom? Olha que preço bacana à vista, R$ 1.299, tá certo? Se tá procurando um colchão de solteiro, eu tenho duas ofertas pra vocês assim. Olha só que bacana, gente. Esse colchão requinte, solteiro, densidade R$ 28, custava R$ 249, agora só R$ 160, 10 parcelas de R$ 16, só isso. Pra encerrar, um Ortoflex, tá certo? Densidade R$ 33, de R$ 279, 10 parcelinhas de R$ 27,90 somente, tá bom? Estamos aqui na Rio Branco 745, telefone 3879-1500. Vem você também pra Vitória Colchões. Você quer um carro bonito, elegante, com bom desempenho, então você tem que correr aqui pra Orleans, porque você vai comprar o seu Peugeot agora em 2013, com preço de 2012, Cadu, é isso mesmo? É isso mesmo, Tânia. O IPI ainda não chegou aqui. O IPI tá reduzido ainda em algumas versões aqui na Orleans. É, o IPI passa longe daqui. Vamos começar, ele separou dois pra gente aqui, né, Cadu? Esse R$ 207, o chungo tá lindo. R$ 207, 1.4 completo, com ar, direção, vidro, trava, regulagem de altura no banco, regulagem de altura no volante. Motor 1.4 por R$ 33,990 e taxa R$ 0,99. Nossa, gente, um Peugeot por R$ 33,990, tá bom demais o preço. Tá ótimo. É o mesmo preço do ano passado, não teve aumento. Olha, que bacana, é oportunidade, antes de você comprar o seu carro, o seu Peugeot agora com o precinho de 2012. Esse R$ 308 também tá com preço muito bacana. Esse R$ 308 aí é um lançamento e tá com preço sensacional, mesmo preço do ano passado, R$ 59,990, com taxa R$ 0,99. O carro vem completo, tá? Tudinho, tudinho. Vem com tudo. Fala aí, fala aí, o que que vem? Vem com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS, computador de bordo, roda de liga, farol de neblina, teto panorâmico, vem com tudo. É uma máquina, só falta fazer cafezinho, ó. É, tem rola pra falar, tem tanta coisa que tem. Bacana, então, olha, vamos passar aqui na Peugeot e aqui aceita o seu semi novo, aqui você financia, realmente sai negócio pro pessoal aqui da Peugeot, né, Cadu? Com certeza, pode trazer o semi novo aqui, nós fazemos avaliação sem problema nenhum. Bacana, então, ó, Orleans Peugeot, Peugeot Orleans, endereço na tela, vem pra cá. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans. Se você quer comprar aquela moto dos seus sonhos ou então produtos de extrema qualidade da boutique aqui da ECS Motos em condições especiais e espetaculares, não saia daí porque daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo pra vocês aqui na Rede TV Shop. Chegando pra você aqui na Rede TV Shop, Concreto Imóveis, a gente tá aqui com a Paula, vai passar duas excelentes oportunidades pra gente. É uma casa e um apartamento, né, Paula? Isso mesmo, Giovanni. Uma excelente residência na Vila Solto, com três dormitórios, sendo uma suíte, um armário na suíte, 190 metros quadrados de terreno e 127 metros quadrados de área construída. Quatro garagens cobertas. Quatro garagens cobertas. Quatro garagens. Muito bem. Excelente oportunidade, uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha com gabinete e um quintal com churrasqueira. Muito bem, excelente oportunidade, tem que aproveitar, né? Isso, conforto, comodidade e segurança, que é o principal. Legal. O que você tem agora? Temos também um apartamento no edifício Campo Belo, com dois dormitórios, um banheiro social, sala, dois ambientes com sacada e uma garagem. Um apartamento de, com portaria 24 horas, excelente. Muito bem. Então tá aí, gente, duas excelentes oportunidades pra você aqui da Concreto Imóveis, uma casa, um apartamento. Você pode procurar a Paula. Qual que é o seu telefone, Paula? O telefone da Concreto Imóveis é 3879-3795. E o meu celular é 8130-357. 357, tem um site também sempre atualizado da Concreto, né? Tem, tem sim. É concretoimóveis.com.br. Temos o atendimento online, os corretores online. E temos também o estande aqui no Boulevard Shopping. É de onde a gente tá gravando hoje, né? Isso. É legal, um estande muito bacana, muito confortável. Venha você também pra Concreto Imóveis. O estoque aqui da ECS Motors está simplesmente fenomenal, gente. Muitas oportunidades de compras, começando por essa moto aqui, a GSX-R 750 da Suzuki 2009. Tem também essa outra opção, CBR 600 2009, da Honda, apenas 5.243 km rodados. É imperdível. Ótimo negócio, hein? Tem também GSX-R 2007 750 da Suzuki. Tem também essa outra opção, Suzuki GSX-R 2007. Suzuki GSX-R 750 2007, na cor preta, maravilhosa essa moto. É uma máquina. E sede 750 2008 da Suzuki. Tem também a Honda CBR 600 de 97. Kawasaki Ninja 2010, apenas 2.200 km rodados. É imperdível. E continua também a promoção de 0 km nessa moto maravilhosa, que a Suzuki é 0 km de 5.890 por apenas 5.301 à vista. Ou ainda 10 vezes de 530 no PagSeguro. Ou também 10 vezes de 589 nos cartões de créditos. ECS Motors fica aqui na rua Alípio do Santos 858. Telefone pra dar uma ligadinha ao 3245-6999. ECS Motors é que você encontra tudo o que você precisa de melhor. Tem equipamentos, tem 0 km, semi-novas e também toda a linha de boutique. E ECS Motors é que você faz negócio com certeza. Gente, daqui a pouquinho tem território do jeans aqui na rede TV Shopping, mas esse jeans diz que não vai falar nada. Daqui a pouquinho você vai saber dessa história. Mais uma vez estamos aqui na Eletro C, limites e matérias elétricos de qualidade. Estamos com o Richard. Tudo bem, Richard? Como vai? Você falou um monte de oferta bacana pra gente. Isso mesmo. Começar falando da Max Dusha. Lorenzete, isso. Max Dusha da linha Lorenzete. Saindo R$ 32,90. R$ 32,90 é muito econômica, né? Muito boa. Legal. Tem refletor com LED também. Refletor com LED. 45 LEDs. Tá saindo R$ 79,90. R$ 79,90. É com LED, por isso é muito mais econômica, né, Richard? É, 98%. Legal. Corrugado. Corrugado 3 quartos. O método saindo R$ 75 centavos. 3 quartos, R$ 75 centavos. Isso. Pra encerrar, tem a caixinha, né? Caixinha de chapa estampada, saindo R$ 79 centavos. R$ 79 centavos, o pessoal usa muito a construção civil, né? Exatamente. A caixinha é reforçada. Legal. A gente tá aqui na rua. Rua, 1º de agosto, R$ 14,49. Telefone. 2108-2322. Tudo que você precisa em materiais elétricos, tá certo? Um atendimento que faz toda a diferença, você encontra aqui na Eletro Sem Limites. Vem, fala com o Richard, fala com toda a equipe que você vai ser muito bem atendido. Vem você também pra Eletro Sem Limites. Gente, hoje eu tô aqui na território do Dins, mas infelizmente a Cidinho disse que não vai conversar com a gente. Ela não quer falar nada. É isso mesmo, Cidinho? Você não quer falar nada? Exatamente, eu não vou falar. Eu não vou falar que o meu preço é R$ 49,90, qualquer peça da loja. Eu não vou falar que vai do R$ 32,00 ao R$ 62,00. Do masculino ao feminino? Do masculino ao feminino. Não vai falar nada disso. Não, não vou falar. Não vou falar também que eu tô com tudo isso aqui, ó, de novidade, gente. Olha só. Tudo isso aqui de novidade, você tem certeza que não vai falar, Cidinho? Não, não vou falar. Tá bom, Cidinho. Então, por favor, deixa eu só falar desse casaqueto. Gente, olha que coisa linda. Olha esse strass, gente. Olha que coisa mais fofa. Casaqueto lindo nessa loja e a Cidinha, assim mesmo, disse que não vai falar. Não vou falar. Ok, Cidinha, você não vai falar, mas eu preciso falar pra vocês. Gente, dá uma olhada nessas calças nas modelos. Cada calça linda, olha como veste bem. Cada detalhe, cada etiqueta, cada calça linda. Olha só, gente, isso tudo de novidade nessa loja maravilhosa, um monte de lavagem diferente. Cidinho, você tem certeza que não vai falar? Não, não vou falar. Eu só vou falar onde nós estamos. Então, vamos lá. Nós estamos aqui na Joaquim da Silva Marta, 710, o telefone é 3223-3434. E tem outra loja, Cidinha. Você pode falar que tem outra loja. Lá na Batista de Carvalho, lá na quadra 2 da Batista de Carvalho, o telefone é 3222-6355. Cidinha, pode contar que na outra loja também é R$ 49,90? Não, não vou falar que lá também é R$ 49,90. Gente, novidade, jeans nunca é demais, vem pra cá. Vem correndo. Você já conhece a Deco Colchões e Enxovais? Não? Então tá perdendo o seu tempo. Aqui você encontra enxovais fantásticos de qualidade, colchões, lençóis de todos os tamanhos, travesseiros. Olha, é realmente uma loja completa. Eu estou aqui ao lado da Marisa e hoje eu queria chamar a sua atenção para as camas pilates. É isso, Marisa? Correto. Fala um pouquinho como é que funciona isso. Cama pilates é uma cama motorizada, com controle remoto, então o cliente pode ter total posição de levantar, abaixar, colchão de visco elástico. Bacana, essa é programada. Agora, essa daqui você vai no controle, é isso? Você vai no controle, colchão de espuma acoplado, também com controle remoto. Bacana. Agora, você acredita que essa daqui está na promoção para você que está assistindo o Rede do TV Shopping, é isso? Isso mesmo, Tania. 3.800, fomos para 2.990 e para você que está assistindo o Rede do TV Shopping, nós conseguimos um preço melhor ainda. 10 parcelas de R$ 269, Tania. É a hora de você ter a sua cama, seu conforto, isso aqui é saúde, essa cama pilates aqui é pura saúde. Qual que é o endereço daqui? Rua Antônio Alves, 3580, Cabeceira do Aeroporto. Bacana. E o telefone? 3223-3092. Horário de funcionamento? Das 9 da manhã às 18h30. Deco, colchões e enxovais. É aqui que você vai encontrar tudo para o seu quarto, para a sua casa, para você deixar o seu quarto realmente confortável. E não se esqueça, lençóis de todos os tamanhos, de todos os tecidos, corre já para a Deco que você não vai se arrepender. Está pensando em comprar um seminovo? Então fica aí que daqui a pouquinho aqui na Rede TV Shopping, Vera Cruz Mitsubishi trazendo seminovos especiais para você. Daqui a pouquinho. Coifas Hidrolar, são 41 anos de tradição no mercado, vendendo qualidade e um serviço de primeira linha para você. E eu estou aqui ao lado da minha querida Nilce, ela e o maridão, o seu Carlos, que começaram tudo isso daqui a 41 anos, sempre investindo em tecnologia, né dona Nilce? É verdade, fabricando coifas lindas e perfeitas para que as pessoas aproveitem bastante, né? E hoje os filhos assumiram, né? É verdade, modernizaram. Modernizaram, a loja é bárbara. Agora, deixa eu falar, eu queria mostrar essa coifa aqui, ó, é uma coifa de ilha, que você encontra por aí por 7, 8 mil reais. Quanto que está aqui na Hidrolar? Ela é fabricação nossa, modelo novo, Square, 3,200 em 10 vezes. Olha isso. Agora, para fechar, é o seguinte, ó, aniversário, 41 anos da Hidrolar, quem ganha o presente é você. A loja toda em 10 vezes no cartão. Vamos passar o endereço, dona Nilce? Antônio Alves, 2375. E o telefone? Telefone 32263660. Parabéns, coifa de olá, parabéns. Obrigada. Quer comprar um semi novo com qualidade e procedência? É Veracruz Mitsubishi, não é isso, Carnaíba? Sim, claro. Primeira parcela do IPVA de todos os carros, completamente paga. E a gente tem três ofertas especiais para você hoje. Carnaíba, esse EcoSport, banco de couro, câmbio automático, o que ele tem mais? Ele é completo, ABS mais o ABS e o carro em si é novo. É uma 2011 e o preço dele para 41,900. 41,900 oportunidade maravilhosa. Aqui na Veracruz Mitsubishi, vamos falar do Ford Focus. É um Focus GLX mecânico com airbag duplo, mais ABS, para 42,900, o ano dele é 2011. 42,900, 2011, primeira parcela do IPVA paga, né Carnaíba? Também paga, também. Então vamos falar dessa ideia também com câmbio automático. É um câmbio automático, é uma ideia duológica também, 2011, com baixa quilometragem, para 37,900. 37,900. Veracruz Mitsubishi, aqui você compra o seu seminovo, com procedência de mercado, mais de 41 anos, aqui em Bauru. Vamos falar o endereço? Avenida? Nações Unidas, 3251. E o telefone? É 31047000. Vem até aqui que você vai fazer um bom negócio. Vem para cá que dá negócio. Atenção, você que quer morar em um condomínio fechado, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem uma excelente oportunidade de comprar aqui da Dejvolpe Negócios. Imobiliários. Então saia daí. Está sonhando com um carro novo? Então vem para cá, Arthur Automóveis. O que você preparou para a gente hoje, Arthur? É isso aí. Vamos começar por esse Mini Cooper, Rodster 2012. Carro, dois lugares, conversível, maravilhoso carro. Super esportivo, né? Super esportivo, para quem quer ser exclusivo. É um carro por um preço super especial. Quanto? 105.000. 105.000. Carro lindíssimo, com o preço esportivo. E esse aqui? É uma C4 Picasso 2009. Carro, cinco lugares. Também super conservado, revisado. Por 49.000 reais. Grande oportunidade aqui na Artura Automóveis. Tem mais BMW aqui para você. É uma BMW 120 2008, todinha revisada, com garantia, por 65.000 reais. 65.000 reais. Você vai sair da Artura Automóveis de BMW. E agora? Uma Audi A3 Sportback 2009. Carro único dono, todinha revisada, por 78.000 reais. E IPVA total pago. IPVA total pago, hein? E vamos fechar aqui com esse... Samegane Grand Tour, único dono, 2012, por 43.000 reais. Carro também bem completo, flex. Banco em couro, né? É isso aí, banco em couro, carro completão. Vamos passar o site daqui, Arthur? www.arturautomóveis.com.br O endereço? Avenida Afonso José Aiello, 295. Anota aí o telefone 3227-7600. Carro novo é aqui na Artura Automóveis. Você que quer morar muito bem, com qualidade de vida, morar em um condomínio fechado, com muita segurança pra você e toda a sua família, preste atenção que esta oportunidade de compra aqui da Adad Volpe Negócios Imobiliários é pra você. Estou falando de uma lindíssima, magnífica residência no condomínio residencial Tivoli 1, com cinco suítes, repletas em armários e embutidos, sendo que duas suítes ficam na parte térrea da residência. Salas para vários ambientes, escritório, lavabo, cozinha totalmente completa em armários de alta qualidade. Uma cozinha realmente lindíssima, conforme vocês podem acompanhar nas imagens. A área de lazer desta residência possui jardins, piscina aquecida com spa, churrasqueira pra fazer aquele churrasquinho com os familiares e amigos, forno a lenha. E esta residência fica um terreno diferenciado, com 690 metros quadrados. E ela possui 615 metros quadrados de área construída. É uma excelente casa pra você realmente morar muito bem, ser feliz nessa casa. Vem pra Adad Volpe, que aqui você confere muito mais. Você pode acessar o site também pra ver novamente as imagens. É www.adadvolpe.com.br Você pode ligar também, o telefone é muito fácil, 3104-1234. Adad Volpe fica aqui na rua Joaquim da Silva Marta, 1252. Adad Volpe, fazendo parte da sua história. JG Decorações, garantia de qualidade. A gente tá aqui hoje com o Sr. Geraldo. A gente vai falar de novos padrões, de alguns lançamentos que acabaram de chegar, né, Sr. Geraldo? Exatamente. Nós temos os pisos laminados, né, que é o nosso carro-chefe aqui. Nós temos em estoque. E já temos em estoque de um produto que é lançamento, tá? Um piso com padrão de madeira muito bonito. É de alta resistência, não risca. Tá? Tô passando aqui a ponta da chave. E é um produto que você pode comprar e ter na sua casa. E tem 10 anos de garantia. E excelente qualidade. A qualidade supera por causa da nossa mão de obra. Exatamente. A gente tá falando aqui de duas lâminas, é isso, né? São duas peças travadas uma na outra. A gente não consegue observar a emenda, né, Sr. Geraldo? Não, não aparece emenda. Não aparece em nada, né? Perfeito. São duas peças. Isso devido ao sistema clique. Exatamente, sistema clique. É um sistema de travamento que, através dos anos, o piso não vai se afastar. Não vai ter afastamento das peças. Muito bem. O senhor falou que essa peça tem promoção. Essa peça de R$ 79,90, de alta resistência, por R$ 59,90. R$ 59,90. R$ 59,90. Com 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. Muito bem. E ainda com a qualidade da instalação da JG Decoração. Valoriza muito, né? Uma mão de obra bem feita. O piso valoriza. Porque fica um trabalho muito bonito. Muito bem. A gente tá aqui na Galeria 21 Center, né? Estamos aqui na Rua Gustavo Maciel, 2180 Galeria 21 Center. A loja é 5. Exatamente. Telefone? 3224 3010. JG Decorações? Garantia de qualidade. Eu estou aqui na Bandeirantes. Bandeirantes Bauru. Produtos industriais e automotivos. A sua manutenção, produção e segurança, melhor que antes. Conte com a Bandeirantes, é claro. Sempre com qualidade e tecnologia de primeiríssimo mundo. Estou aqui ao lado do diretor, o René. Tudo bom? Ótimo. E cheio de promoção ainda por cima, é isso? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que levar isso daí para os nossos maravilhosos clientes. Nós temos aqui o silicone assético de 280 ml, de R$ 12,00 por R$ 6,50. O silicone em 50 gramas, de R$ 8,00 por R$ 3,85. O silicone em alta temperatura de 50 gramas, de R$ 14,00 por R$ 6,50. Aplicador de silicone para o tubo de 300 gramas, de R$ 18,00 por R$ 13,00. O bandilube, lubrificante e óleo anticorrosivo, de R$ 6,80 por R$ 3,30. O limpo a contato, de R$ 12,00 por R$ 8,00. E lembrando, linha Bandeirantes, o grafite spray, de R$ 12,00 por R$ 6,00. O silicone spray, de R$ 12,00 por R$ 6,00. O PU para montagem de para-brisa, de R$ 37,50 por R$ 22,80. E por último, aquelas graxas brancas para os portões eletrônicos, de R$ 12,00 por R$ 8,00. Está muito barato. Vamos passar já, então, o endereço aqui da Bandeirantes Bauru. Fala para a gente. Avenida Rodrigues Alves, 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou 972-3112, o nosso WestOS. Já para cá. Daqui a pouco para você, na Rede TV Shopping, tem seu mar com duas novidades, São Jorge. Isso mesmo, o token e o sistema de amortecimento reduzido. Exatamente, daqui a pouquinho na Rede TV Shopping. Mamães, os filhos são simplesmente os bens mais preciosos da vida, não é mesmo? E é pensando nisso que a Balo Artes Baby oferece sempre o que é de melhor para você ir para o seu filhão. E uma prova disso é esse dormitório completo, 100% MDF, móveis da Fiorella, ou seja, muita qualidade para o seu bebê. Ele é composto por esse armário, quatro portas, três gavetas, esse detalhe entreliça maravilhoso. Esse dormitório é o dormitório treliça pequeno príncipe. Ele é composto também por essa cômoda sapateira aqui, 100% MDF também. Muito espaço interno para você poder guardar todos os sapatinhos do seu bebê, todos organizadinhos, hein? Tem também esse berço aqui com a lateral deslizante, muito prático, hein? Esse dormitório completo você vai pagar o preço excepcional aqui da Balo Artes Baby, 12 vezes de R$164,75. Ou então à vista, com preço melhor ainda, apenas R$1.699. É isso mesmo, apenas R$1.699. Aqui na Balo Artes Baby você também encontra roupinhas de bebê maravilhosas. Uma mais fofa do que a outra e com preço excepcional a partir de R$20,90. Fora isso, aqui você também encontra carrinhos, enxovais, banheiras, bebê conforto, sapatinhos, vários modelos de chupetas, mamadeiras, móveis e muito mais. E você ainda pode fazer a lista para enxovar o do seu bebê aqui na Balo Artes Baby, que fica na 3 de maio, 3h40, aqui no centro. Balo Artes Baby, o seu filho merece o melhor e o melhor está aqui. Seu Mar Móveis Planejados continua com parcelinhas a partir de R$550,00. É só isso, né, Jorge? Isso mesmo. Vale uma cozinha, um home, um banheiro e dois armários de quarto. Só R$550,00. Explica pra gente o que é o Tolkien. Pra quem não conhece, o que é o Tolkien? O Tolkien é um sistema hoje onde o cliente acompanha o pedido. A partir do momento que você fizer a compra, você acompanha o seu pedido até o final e saída da fábrica. Pela internet, você acompanhando diretamente da sua casa. Bacana e inovador, né? Isso é importante, muito importante. Legal. Tem um novo sistema de amortecimento também a seu mar, né? Isso. Pra quem não conhece, o novo sistema da Brum. Ou seja, esse sistema, nós temos o sistema, o quê? Ele diminuiu, ele ficou mais compacto. Compacto, né? Isso. Bacana, é uma inovação da Seu Mar. Nós estamos aqui na avenida... Getúlio Vargas, 2173. E o telefone é 3245-5590. Vem pra Seu Mar. Quer comprar um semi-novo com qualidade e procedência? É Veracruz Mitsubishi, não é isso, Carnaíba? Sim, claro. Primeira parcela do IPVA de todos os carros, completamente paga. E a gente tem três ofertas especiais pra você hoje. Carnaíba, esse EcoSport, banco de couro, câmbio automático, o que ele tem mais? Ele é completo, o ABS mais o ABS e o carro em si é novo. É uma 2011 e o preço dele pra R$ 41,900. R$ 41,900, oportunidade maravilhosa aqui na Veracruz Mitsubishi. Vamos falar do Ford Focus? É um Focus GLX mecânico com airbag duplo, mais ABS, pra R$ 42,900. O ano dele é 2011. R$ 42,900, 2011. Primeira parcela do IPVA paga, né, Carnaíba? Também paga, também. Então vamos falar dessa ideia também com câmbio automático. É um câmbio automático, é uma ideia duológica também em 2011 com baixa quilometragem pra R$ 37,900. R$ 37,900. Veracruz Mitsubishi, aqui você compra o seu semi-novo com procedência de mercado, mais de 41 anos aqui em Bauru. Vamos falar o endereço? Avenida? Nações Unidas, 3251. E o telefone? É 31047000. Vem até aqui que você vai fazer um bom negócio. Vem pra cá que dá negócio. A 1 Negócios Imobiliários está com 3 mega casas pra você comprar, uma mais linda do que a outra. Eu tô aqui com o Rodrigo e vai começar descrevendo pra gente. Vamos dar uma passeada aí nessa casa maravilhosa do Világio 2, Rodrigo? É isso aí, Tana. Casa no Világio 2, casa completamente térrea, 210 metros quadrados de área construída, sendo 3 dormitórios, 3 suítes. Ela tem uma cozinha integrada com área de lazer, churrasqueira, piscina. Beleza? Um ótimo acabamento, vocês podem ver aí pelas imagens. Duas vagas de garagem, Világio 2, pra quem tá procurando aí segurança e qualidade pra morar, Világio 2. Os Világio todos, muita segurança, né? E tem uma também no Világio 3, olha que legal essa, ó. É isso aí, Világio 3, essa casa também é uma bela casa, é um sobrado. São 3 dormitórios, sendo uma suíte, tem ar-condicionado em todos os quartos, tem ar-condicionado no escritório, aí tem sala de estar, sala de jantar, duas vagas de garagem, também um lindo espaço gourmet com spa pra 8 pessoas. Bacana. E tem uma no Sao Ipe também, no condomínio Sao Ipe. Isso aí, fresquinha também, uma casa no Sao Ipe, acabou de ficar pronta. Uma bela casa também, um sobrado de 215 metros quadrados, 3 dormitórios, 3 suítes, tá? Essa ele aceita terreno em condomínio como forma de pagamento e também financiamento. Corre pra um, pede pro Rodrigo mostrar essas casas pra você. Passa o telefone, Rodrigo. Corre pra cá que aqui sai negócio. Loucura total aqui na ECS Motors, hein, gente? Qualquer produto da linha da boutique, você ganha 15% de desconto à vista, ou ainda 10% de desconto em 10 vezes no PagSeguro, é muita facilidade, hein? Um exemplo disso é esse lançamento, o capacete da Texo Absinto, articulado, escamoteável, com viseira e óculos de proteção de 550 por apenas R$ 467,00 à vista, tá? Excelente o preço, hein? Ou ainda em R$ 495,00 em 10 vezes no PagSeguro. Aqui você encontra também a linha de capacete da EBF, com preço fenomenal, apenas R$ 99,00 cada, gente. Na mesma condição, 15% de desconto à vista, ou ainda 10% de desconto em 10 vezes no PagSeguro. Aqui você encontra as melhores marcas de capacetes. Tem da Shaq, tem Arai, Shoei, MT, Marushin, LS2, HJC Helmets, AGV, Norisk, Tex e da EBF. Fora isso, aqui você também encontra macacões das melhores marcas, jaquetas, tem as camisetas da Powerhead, com preço espetacular R$ 70,00 apenas cada, tem também as luvas, acessórios, botas, Mondeu. Você encontra aqui na boutique da SS Motors, em uma condição espetacular. ETS Motors fica localizada aqui na rua Alípio dos Santos, número 858. O telefone para você dar uma ligadinha, ser muito bem atendido, é o 3245-6999. 3245-6999. Liga pra cá, que aqui você encontra as melhores oportunidades. É loucura total, gente. Vem aproveitar na SS Motors. Hora de falar de coisa gostosa, hora de falar de comari restaurante. Eu estou aqui do lado da Mara, tudo bem, Mara? Tudo. Mara, você estava me falando sobre os cardápios especiais? Sim, aqui cada dia é um cardápio especial. Os orientais, os pratos típicos da fazenda, a massa ao vivo, parmegiana e o bacalhau, os pratos árabes, a feijoada e não esquecendo que todo domingo é um cardápio especial com sugestões dos clientes. Então o cliente pode ligar e pedir o que vai querer comer no domingo. Sim, é só entrar em contato conosco através do telefone 3226-4040 ou vir aqui na Avenida Getúlio Vargas, 1080. Também tem o nosso Facebook e o nosso site, que é o comari restaurante.com.br. Comari restaurante.com.br. Vocês também alugam aqui o espaço para eventos especiais? Sim, tanto o seu evento particular como o seu evento empresarial. Comari restaurante é o seu almoço com tempero especial. Vem pra cá que você não vai se arrepender. Complexo Educacional Damasio de Jesus. 40 anos escrevendo histórias de sucesso e além dos cursos tradicionais, cursos preparatórios para o exame da ordem, carreiras jurídicas e carreiras fiscais, você também pode fazer aqui no Damasio a sua pós-graduação, não é isso Gabi? Isso. Depois do carnaval, a partir do dia 18, tem início as nossas aulas dos cursos de pós. Trabalhamos com constitucional, processo civil, penal, trabalho e previdenciário. E os valores Gabi? Um valor imperdível, 12 parcelas de 329. Olha a qualidade de ensino, apoio ao aluno e melhor corpo docente do país. Só aqui no Damasio. Com certeza e os outros cursos? E os outros cursos anuais e semestrais, até o dia 28 de fevereiro, 15% de desconto em todas as parcelas. Telefone, endereço? 3223-2405. Elisiário Franco, 1,65. Gente, pense grande, passa a Damasio, você com certeza vai passar naquele seu concurso tão sonhado aqui no Damasio de Jesus. Passa como as maiores empresas de Bauru. Anuncie na Rede TV Shopping. A melhor mídia pelo menor preço. Aqui os seus produtos e a sua marca são vistos 24 horas. Com qualidade de imagem, os resultados são fantásticos. Palavra dos nossos clientes. Bom, nós da Globo Esporte, com a parceria com a Rede TV Shopping, estamos muito felizes aí com a respectividade, com o carinho, com o amor. E dando um grande retorno para nós. Agradecer a todos os funcionários, a todos os parceiros. Enfim, todo mundo da Rede TV Shopping, porque essa parceria está dando um grande resultado para nós. Oi, gente, eu sou a Rose, da Duas Meninas Boutique. Recomendo que vocês anunciem na Rede TV Shopping, porque assim, você consegue atingir um público bauruense e regional. Vale a pena, tem que anunciar, tem que aparecer. E é isso aí, eu estou muito satisfeita com o meu retorno. Rede TV Shopping, 3243-6008. Anuncie com a gente. Grandes sonhos pedem o grande nome. E é claro que esse nome é realça e excepções, não é isso, Nádia? Isso mesmo. Aqui você realiza o seu sonho de fazer aquela festa de casamento, não é isso? Isso, nós temos dois salões, como o pessoal já sabe. A gente trabalha com salão somente para cerimônia, então a gente consegue montar a nave, tudo bonitinho, todos os convidados sentados, acomodados. Depois esse espaço todo é transformado, o quê? Na parte da balada, da festa. Então a gente acaba montando lounge, montando a pista de dança, e do outro lado somente a mesa dos convidados. O pessoal fica bem confortável, bem à vontade, bem tranquilo. É muito mais prático, gente, sem falar na capacidade de salão. Isso, nós temos uma capacidade bem legal, que a gente incomoda todo mundo sentado, em torno de 700 pessoas sentadas. Isso é um diferencial em salões de buffet em Mouru. E as condições de pagamento, conforme o cliente? Fica bem à vontade, a gente discute caso a caso, conversa com cada cliente e vê as possibilidades de cada um certinho. Com certeza, sai negócio aqui no Realce, você vai realizar aquele sonho que você tanto esperava. Telefone e endereço, Nádia? O nosso telefone é o 3238-6389, nós estamos na Rua Salvador Filar, de número 250. Lembrando que você pode também acessar o site e conferir todas as imagens e informações. Isso, nosso site é www.bifrealce.com.br. E para quem quiser, os jovens podem curtir a página do Realce no Facebook também. Sim, no Facebook, dá uma acessadinha lá, buffet Realce, dá um curti-la para a gente. Então vem aqui para o Realce, porque afinal, grandes sonhos pedem um grande nome e esse nome é Realce. Vem. Está pensando em trocar o seu carro a AutoVel? Seminovos, tem oportunidades quentíssimas para você, né, Adriana? Isso mesmo. Vamos mostrar essa oferta aqui? Vamos. Ford Focus branco, lindíssimo esse carro, Adriana. Fala para a gente o que ele tem. É, a última tendência essa cor, né? Ele é completo, 1.6, ar-condicionado, direção, vidro, travas, alarme. Única dona, 30 mil quilômetros esse carro. Completíssimo por quanto? R$ 45,800. R$ 45,800, gente, oportunidade maravilhosa aqui na AutoVel. Lembrando que o seu semi novo também entra na negociação, né, Adriana? Entra na negociação e é bem valorizado. Aqui na AutoVel, o seu carro usado é sempre muito bem valorizado. Vamos passar para essa EcoSport? Vamos, vamos lá. EcoSport? EcoSport 2013, documentado e com IPVA pago. Controle de som no volante. EcoSport maravilhosa, vocês não podem perder essa oportunidade. Mais uma oferta lindíssima para a gente. Olha, essa captiva, Adriana. Essa captiva é maravilhosa. Interior todo caramelo, completa, automática, seis cilindros. Vocês não podem perder, essa captiva é maravilhosa. Lembrando que aqui não tem só isso, não, gente. Tem muito carro bacana para você trocar oportunidade de negócio. É só aqui na AutoVel. Acesse o site também, www.autovel.com.br. Fala para a gente o endereço, Adriana. Duque de Caxias com rotatória da Castelo Branco. O telefone? 3236-4343. Corre para cá, AutoVel sempre dá negócio. Daqui a pouco para você na Rede TV Shop tem central imobiliária. A gente vai trazer para você uma belíssima casa com home office fantástico para você que gosta de trabalhar em casa, tá bom? Daqui a pouquinho na Rede TV Shop. A Orleans Peugeot aqui sempre trabalhou com carro zero, agora também entrou no mercado de carros seminovos e está levando para este mercado a mesma qualidade, o mesmo atendimento e a mesma competência. É isso aí, Cadu? É isso mesmo, Tânia. Olha que bacana, olha. E o Cadu separou para a gente hoje dois seminovos muito legais. Vamos começar com essa exporta aqui. É 2011, Cadu? 2011 por 42,990. Ela já é completa, tá? 40, é? Com ar, direção, vidro, trava. 42,990? 42,990. Mas vocês estão entrando agora no mercado seminovos, por que você não faz um descontinho para quem está assistindo a Rede TV Shopping? Para quem estiver assistindo a Rede TV Shopping agora, eu vou diminuir de 42,990. Não vou diminuir não, eu vou fazer diferente. Eu vou dar o IPVA integral 2013 para o cliente. Está altíssimo, os IPVAs hoje estão altíssimos. Está altíssimo, é um super desconto nesse veículo. Olha, gente, então, EcoSport 2011, revisadíssimo, tá? O carro tem quantos quilômetros? 26 mil quilômetros. Olha, 2011 com 26 mil quilômetros. E esse Civic aqui, ó, esse Honda Civic 2011? Esse Honda Civic 2011 também é um carro completão. Vem com ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS. É o modelo LXL. Bonitão. Bonitão, por 53,990. Então faz um descontinho nesse também, já fez naquele lá, faz nesse também. Tá bom, tá bom. Para quem está assistindo, eu vou fazer de 53,990 por 52,990. Olha que legal, Orleans entrando no mercado de seminovos, arrasando. Vem para cá, aqui, aceita seu seminovo, financia. Vamos passar o endereço daqui? Nações Unidas, 975. E o telefone? 3102-3333. Já para Orleans pegar o seu seminovo, ele está aqui, ó. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans. Como você toma o seu café? Seja como for, seja Jolie Café. Não importa se a sua empresa é grande, média ou pequena, ou até mesmo se você trabalha dentro da sua casa. A Jolie Café tem sempre o melhor custo-benefício para transformar o café da sua empresa em puro requinte. A Jolie Café presta serviços na área de gestão de máquinas e insumos para café expresso e bebidas quentes. O projeto é amplamente estudado com base de dados como necessidade de consumo, público-alvo, logística de distribuição, visando sempre o máximo benefício para as empresas e seus usuários. Não requer mão de obra para a pipara da bebida, preparo em segundos, na hora, garante um café sempre fresquinho. Não requer utensílios ou garrafas, café fornecido pela Jolie. Inclui manutenção da máquina, variedade de produtos, são oito bebidas diferentes, benefício ao funcionário e aumento da produtividade. A Jolie Café fica aqui na Rua Azarias Leite, 1020. Telefone é o 3879-6300-Jolie-Café. Vem pra cá! Chegando pra você aqui na Rede TV Shop Central Imobiliária, uma imobiliária completa pra você que está pensando em comprar, vender, uma casa, um apartamento, um terreno. E a gente vai apresentar pra vocês hoje uma casa super confortável, um lugar super privilegiado também, meu lado da Avenida Nossa Senhora de Fátima, gente. Essa casa possui três dormitórios, sendo duas suítes, garagem para três veículos, possui armário embutido, uma ampla sala, banheiro social e também portão automático. Completa em armários, tem um belíssimo jardim e ainda uma área de serviço completa com armários. Possui piscina e também churrasqueira. Gente, o grande diferencial dessa casa é que ela possui um escritório bem ao lado. Isso é muito bacana pra você que quer montar, por exemplo, um home office, você que trabalha em casa, né? Isso traz muito conforto, muita qualidade de vida pra você também, né? Então ela tem um escritório aqui bem ao lado da casa. Como eu já disse, é uma casa muito confortável, com três dormitórios, sendo duas suítes, garagem para três veículos e também completa em armários. Você pode acessar o site da imobiliariacentral.com, tá certo? Da Imobiliária, conhecer essa casa ou mesmo pessoalmente, ligando para o telefone 21-06-0060. Ou você pode procurar um corretor de plantão na rua Antônio Alves, número 1335. Essa casa, muito bacana, muito confortável, com piscina, com churrasqueira e com um grande diferencial, né gente? Possui um home office, é um escritório bem ao lado da casa. Eu tenho certeza que vai ser muito útil pra você. Procure Imobiliária Central. Se você quer móveis de extrema qualidade, bom gosto e com preços excelentes, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem excelentes oportunidades de compras aqui da Espaço Interno. É daqui a pouquinho aqui na Rede TV Shop. Olha pra você que tá pensando em comprar seu veículo seminovo. Você tem que vir aqui na Ford Simão. Tem um monte de veículo com preço bacana, todos revisados com garantia. Esse aqui é o Richard, vai passar um monte de oferta pra gente. Vamos só falando da Mitsubishi, né Richard? Vamos lá, Giovanni. Mitsubishi L200 Triton, cabine dupla, entrada mais 48 parcelas de 1.244. Tá linda, né? Tá linda, 2012, único dono. Legal, tem uma X-Sport também que tá muito novinha, né? Eco-Sport, a sensação do mercado, 2012, Freestyle 1.6 Flex, entrada mais 48 parcelas de 680, Giovanni. Uma parcela pequenininha, né? Pequena parcela. Pra uma caminhonete linda dessa. Muito nova. O que que a gente tem aqui é um Fiesta, né? Esse, Fiesta Sedan, líder de mercado, Sedan 1.6, completo Flex. Você me dá uma entrada mais 48 parcelas de 493 reais, Giovanni. Também tá muito bonito esse carro, né Richard? Tá muito conservado, muito novo. Pra encerrar aqui, o que que a gente tem? Temos um Siena Fireflex Celebration 1.0 completo. Você vai me dar uma entrada em mais 48 de 345 reais, Giovanni. A gente tá falando de um veículo completo, com uma parcela de 345 reais. Que oportunidade bacana pra você que tá pensando em comprar seu semi novo aqui na Ford Simão. Quem tá em casa e não sabe o endereço, fica onde? Avenida Duque de Caxias, quadra 21, telefone é 4009-7000. Simão, melhor avaliação do mercado, seu melhor negócio tá aqui. Vem pra cá com a gente. Exatamente, não pega tempo, vê você também pra Ford Simão. Isso, vem pra cá. Se você vai mudar de casa ou então quer decorar ou redecorar a sua casa, o seu ambiente, deixá-lo da sua cara, do seu jeitinho, com aquele toque todo especial, você tem que vir conhecer então um espaço interno, gente. Uma loja incrível, com móveis de extrema qualidade, bom gosto. E tem também várias oportunidades de compras em promoção. Por exemplo, esse sofá a dois e três lugares, ele é reclinável, gente. Olha só quanto conforto pra você assistir aquele filminho com toda a sua família, hein. Ele é retrato reclinável, tecido em suede, 10 vezes de 249 reais. É isso mesmo, 10 de 249 reais. Tem também aqui no espaço interno essa mesa de 1,80 por 1,10. Tecido em chanile nas cadeiras, apenas 10 vezes de 221 reais. O preço é impedido e você encontra aqui no espaço interno. Se você pensa que acabou, tem muito mais, gente. Olha só essa rack com painel, 1,80 de largura, por 10 vezes de 99 reais. É inacreditável, mas é a realidade aqui do espaço interno, gente. Pra fechar com chave de ouro, tem essa oportunidade que é ideal pra apartamento. É uma mesa quadrada com tampo giratório, olha só que legal, hein. Tecido em chanile nas cadeiras, 10 vezes de 144 reais. É isso mesmo, 10 de 144 reais. Vem pra espaço interno, que fica localizado aqui na rua 1º de agosto, 973. O telefone pra contato é o 3879-0206. Qualidade e bom gosto é aqui no espaço interno. Tá precisando de madeira na sua reforma ou construção? Então não saia daí, daqui a pouquinho Madeireira Imperatriz aqui na Rede TV Shops. Não sai daí. O teu próximo veículo seminovo tá aqui na Viviana e France Renault. Inclusive, nesse mês tem uma promoção muito bacana, Evandro, no IPVA. Conta pra gente. Ó, não dá pra perder. Qualquer carro do nosso estoque, qualquer carro seminovo, IPVA 2013, total grátis. Qualquer veículo? Qualquer um deles, só escolher. Bacana, tem que aproveitar então, gente. Falando em oferta, falando em promoção, vamos começar falando desse Fiesta. Tá novinho esse carro, né, Evandro? Show de bola. É um Fiesta Hatch 2009 1.6 completo. E esse é o Clésio, hein? Esse é o Clésio, 1.6 completo. 1.6 completo. O preço dele? R$ 24,900. R$ 24,900. Só a gente tá falando de um veículo completo 1.6. Exatamente. Muito bem. Esse Sandero aqui tá sem detalhes, né, Evandro? Sem detalhes. Ele é um carro seminovo, mas muito bem conservado. É um Sandero Expression 2009 com direção e vidros elétricos. R$ 23,900. R$ 23,900. Realmente um veículo sem detalhes. Muito bonito, né? Inclusive, a gente pode financiar, né, Evandro? Com entrada, sem entrada, R$ 36,48,60, do jeito que você quiser levar. Legal. Vamos encerrar com o Logan agora? Esse é um Logan 2010 1.0 com direção hidráulica e vidros elétricos. O preço é R$ 26,900. R$ 26,900. Não tem igual. Também tá imbatível. Tá muito novinho esse carro, né? Legal. Então vamos reforçar, então, novamente do IPVA. Qualquer veículo que você comprar seminovo aqui, é o IPVA total grátis. Qualquer um carro seminovo do nosso estoque, IPVA 2013 total grátis. Muito bem. Só escolher. Exatamente. Essa promoção, gente, é por tempo limitado. A gente tá aqui na Avenida Nações Unidas, né? Isso. Número 850. 850. O telefone? 3102-1500. O seu próximo veículo seminovo tá aqui na Viviane France Renault. Vem aproveitar. Tá pensando em utilizar madeira na sua reforma ou construção? Madeireira Imperatriz. 36 anos de mercado utilizando todos os tipos de madeira. Madeira aparelhada e madeira bruta, né, Luiz? Quais os tipos de madeira que vocês têm por aqui? Correto. A gente trabalha com peroba, trabalhamos com garapera, trabalhamos com cedrinho, itaúba. Tudo aparelhada e bruta também. E essas madeiras todas vocês entregam no raio de 100 quilômetros? Como funciona? Exatamente. Até no raio de 100 quilômetros a gente cobra sem taxa de entrega. Não tem custo então pra entregar? Não tem custo de entrega. E vindo pra cá também sempre tem negócios? Vocês aceitam ConstruCard? Aceitamos ConstruCard. Sempre dá negócio aqui na Madeireira Imperatriz. Fala pra gente o endereço daqui. É, Valdemar G. Ferreira com Elias Miguel Maluf, aqui na Vila Industrial. Facinho de achar, né? Vou falar o telefone pra vocês, 3238-1272. O outro telefone? 3238-2534. Pensou em Madeira? Madeireira Imperatriz. Vem pra cá que dá negócio. Imagine o resultado da sua empresa se todos tivessem comprometimento. KLA Educação Empresarial traz pra você uma oportunidade única. É o curso Liderança de Desempenho Máximo e Gestão de Pessoas. Você vai aprender como criar e manter automotivação e espírito de equipe, como transformar metas em resultados, inovação e gestão de pessoas, a liderança servidora na prática, falhas da liderança e como corrigi-las, como despertar motivação que gera compromisso, produtividade e lucro. Como tomar decisões mais eficazes. Como vencer os desafios da nova era econômica que estamos vivendo. Os princípios da liderança e gestão de pessoas. O curso será administrado por um dos maiores conferencistas do Brasil, o professor Otton Barros, que é autor do livro A Coragem de Mudar. O curso será dado no dia 16 de março, no sábado, das 9h30 às 18h, no Obey de Plaza Hotel, que fica localizado na Avenida Nações Unidas. O preço total do curso será de R$ 690,00. Porém, as primeiras 50 ligações, dizendo que assistir o comercial aqui na rede de TV Shop, pagará apenas 3 vezes de R$ 160,00. Não perca esta oportunidade única. Seja um líder, você também. KLA Educação Empresarial. Concreto Imóveis, tradição e bons negócios. Hoje a gente está gravando aqui no Boulevard Shopping Nações, no quiosque da Concreto Imóveis. A gente vai levar até você duas oportunidades excelentes, tá bom? Um terreno e também um apartamento que a Paula vai trazer para a gente. Começar falando do apartamento, né Paula? Isso mesmo, Giovanni. Edifício Onipore. Ele está em construção. Excelente para você que está procurando um investimento. Um para você que quer morar ali pertinho da faculdade de USC, pertinho do McDonald's, na Nações. São dois dormitórios, sendo uma suíte, sala de estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha, área de serviço, uma vaga de garagem. São 61 metros quadrados de área útil, localização privilegiada. E temos também uma facilidade de pagamento, que é direto com a construtora em 28 pagamentos. 28 pagamentos. E a obra está acelerada. Entrega agora em 2014, né? Legal. Vamos falar do terreno também. Muito bom esse terreno, uma área grande, né? Isso. Ali na Vila Coralina, 3.400 metros quadrados. Excelente para prédio, próxima à Avenida Rodrigues Alves, Avenida Cruzeiro do Sul e pertinho ali da Rondon. Exclusividade da Concreta Imóveis. Exclusividade da Concreta Imóveis. Você quer conhecer tanto esse apartamento quanto esse terreno, pode acessar o site ou pode ligar para a Concreta, né? Isso. É concretoimóveis.com.br. Tem atendimento online, inclusive, no site. Tem, tem sim. E também pode ligar para a gente na Unidade Centro, é 3879-3795. Tem seu solar também, né? Tem, o 8130-357. Concreta Imóveis. Tradição em bons negócios. E tem Star Med daqui a pouquinho para vocês aqui na Rede TV Shopping com ofertas simplesmente arrasadoras no tabloide do mês de fevereiro. Preços muito abaixo da concorrência. Não saia daí! A Canaan Baby Imóveis Infantis está com uma promoção muito bacana. Para você que está precisando, por exemplo, de berço, de acessórios, de roupinhas, de cômodas para o seu filhão, olha só que bacana, gente. Tudo em até 10 pagamentos sem juros nos cartões Visa e Master. Mas atenção, essa promoção por tempo limitado. 10 pagamentos sem juros nos cartões, tá bom? Inclusive, a gente vai apresentar para vocês esse conjunto aqui da marca Belly, também em 10 pagamentos sem juros. Vamos começar mostrando essa cômoda. 4 gavetas e uma porta, 100% MDF. Ao lado aqui você tem um guarda-roupa também da marca Belly. 4 portas e 3 gavetas, inclusive esse guarda-roupa é super espaçoso. Eu queria apresentar para vocês, desse lado aqui, o berço cama. É isso mesmo, é um berço cama. Inclusive aqui, esse berço já está montado em formato de mini cama. E desse lado aqui, olha só que bacana, como opcional, você tem essa proteção para cama. Você pode escolher tanto personalizada quanto lisa. Esse kit todo aqui, né, esse conjunto todo, custava R$ 2.249,00. Com um descontão de R$ 649,00, caiu para R$ 1.599,90, dividido em 10 parcelas de R$ 159,90. Só isso, gente. Olha só que bacana também. Berços, roupeiros e cômodas, peças únicas com até 30% de desconto aqui na Canaã, tá bom? Estamos aqui na Rio Branco, 1961, telefone 3223-2452. Canaã, baby! Um mundo de amor e carinho. E tem cliente premier aqui na Rede TV Shop, chegando para vocês, Star Med Drogaria, que você encontra ofertas simplesmente arrasadoras no tabloide do mês de fevereiro. É isso mesmo, Evandro? Exatamente, todos os dias, só para se ter uma ideia, esse kit aqui da Renu. Por aí na concorrência, R$ 41,90. Aqui na Star Med, R$ 28,90. Sabonete íntimo, Dermacid, R$ 13,90. Fralda Infantil Turma da Mônica, diversos tamanhos, R$ 29,9. Fralda Biofral Classic Generic, diversos tamanhos, R$ 26,99. Dermocosméticos, preço especial. Perfume importado, parcelado aí a perder de vista. E também todos os produtos, qualquer produto, entrega gratuita. Convênios com as empresas, também sem nenhum custo, nem para a empresa, nem para o colaborador. Mais informações? 3223-3333. Estamos em Frente ao Taust. Star Med Drogaria. Última semana imperdível de promoção aqui na Solarium. É coisa de louco, gente. Dá uma olhadinha, Nájula. Vamos mostrar aqui essa poltrona maravilhosa. Essa poltrona em veludo, cristal, de R$ 1.370. Está saindo em R$ 10,95,90. Mais promoção aqui para a gente, Nájula. Isso aqui é um aparador em madeira, Nájula? Em madeira. Olha que preço ótimo. R$ 10,75. R$ 10,75. Tem mais promoção aqui na Solarium para a gente. Essa mesa de culto. Essa mesa lateral de embuia. Está saindo em R$ 10,83,20. Olha que preço ótimo. R$ 10,83,20. Preço maravilhoso. Lembrando que aqui na Solarium tem outros objetos. Tem várias coisas. Você tem que vir aqui para ver porque é tudo muito maravilhoso. Tudo lindo. Almofadas, objetos. Tudo com até 50% de desconto. Fala o endereço para a gente, Nájula. Especializada, na verdade, não é, Paulinho? Que o Clio é o carro mais econômico do Brasil, correto? Exatamente. Hoje o Clio é o carro modelinho novo, 80 cavalos de potência. É o carro mais econômico hoje no Brasil, que saiu nas revistas especializadas. Inclusive, está com frente nova. Está lindo o carro. É modelado, Paulinho? Exatamente. E tem mais, hein? E PVA grátis para quem vier hoje na Viviana e França. E PVA grátis. Grátis. Muito bem. Taxa zero também. Taxa zero também. Você que vai financiar, nos procure que hoje o Clio também tem taxa zero. Muito bem, excelente oportunidade de você ter o carro mais econômico do Brasil, é o Clio, que você encontra aqui na Viviana e França Renault. Vamos falar agora do Sandero, Paulinho. Vamos falar do Sandero. O carro extremamente econômico, espaçoso, por apenas R$ 29.990. R$ 29.990. Esse carro lindo também, um excelente comércio, muito confortável, né, Paulinho? PVA grátis também. Está com PVA grátis também. 100%. Legal, bacana. Para encerrar, tem o Logan, que está com preço fantástico, né? Fantástico o preço do Logan hoje, R$ 28.990, maior porta-malas da categoria. Maior porta-malas da categoria, R$ 28.990. Exato. No Logan. Olha só que excelente oportunidade para você que está querendo comprar o seu veículo zero quilômetro, né? A gente está aqui na Avenida? Nações Unidas, 850. Telefone? 3102-1500. 1500. O seu próximo veículo zero quilômetro está aqui na Viviana e França Renault. Residencial Castelo Belo. Mais um grande lançamento da parceria Residen com a construtora Casa Alta. Quem vai falar como você pode adquirir um apartamento lindo como esse é o Sidney. Isso mesmo. Você pode comprar um apartamento no Residencial Castelo Belo em condições especiais de financiamento direto com a construtora ou com taxa de juros muito atrativas através de financiamento pela Caixa Econômica Federal. E para você investidor, quanto maior a entrada, maior será o seu desconto e menor valor para o seu apartamento. E conta mais, o que tem nesse apartamento, Sidney? São apartamentos de dois e três dormitórios com cobertura duplex, todos com sacada com espaço gourmet e um condomínio com completa área de lazer, inclusive piscina, que será construído na Avenida Cruzeiro do Sul, ao lado da Justiça do Trabalho. Excelente localização. E o estande de vendas também é aqui, né? Isso mesmo. Nós estamos aqui no estande de vendas com o apartamento decorado, onde será construído o empreendimento. Aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, na quadra 16, com horário de atendimento de segunda a sábado, das 9 às 18 e aos domingos, das 9 às 14. Telefone 3203-0659. Residencial Castel Belo. Você vai se surpreender. Venha nos visitar. Todo mundo gosta de se sentir bem com o seu corpo. Gordurinha localizada e celulite aqui é o que tira o nosso sono. Só que a Depil tem solução para você, né, Ariela? A Depil trouxe o NAR. O NAR é uma tecnologia japonesa única com comprovação científica aqui no Brasil. Ariela, explica pra gente o que é o NAR e como funciona. O NAR é um aparelho de ultrassom que estimula a quebra da gordura localizada, da celulite e da gordura visceral, de uma forma natural. Essa gordura quebrada é lançada na corrente sanguínea e a gente utiliza depois a plataforma vibratória que vai consumir essa gordura como fonte de energia no exercício. E tem promoção pra gente, Ariela? Tem sim. Você faz 12 sessões e ganha mais 6 sessões. Então você faz 12 sessões e ganha mais 6 sessões. Vem pra cá. Mas tem a fotodepilação também? Isso, a fotodepilação é a eliminação do pelo através da luz pulsada, de uma forma totalmente segura, indolor e eficaz. É uma depilação inteligente. Exatamente. Os dois endereços pra gente aqui em Bauru? Rua Luiz Blerioti, 833, na Galeria Europa e na Joaquim da Silva Marta, 1222. Telefone? 3243-2295. Vem se sentir bem aqui na Depil. Pensou em qualidade, pensou em procedência, pensou em seico automóveis. Isso mesmo, ó. Aqui, os carros são todos revisados, com quilometragem baixa. Eles financiam até 60 vezes e aceitam o seu carro pra você dar de entrada. A parcelinha fica desse tamanho, ó. Eu estou aqui ao lado do Henrique. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Tânia. E ainda vai ter oferta pra você que está ligado aqui na rede do TV Shopping. Vamos começar com esse Honda Fit. Olha, Honda Fit 1.4 LX 2010, único dono com todas as revisões feitas na concessionária. O preço é R$ 39,800. Mas como a gente está inaugurando aqui no TV Shopping, vou fazer R$ 38,800 pra vocês. R$ 38,800? Um carro importado? Onde é que você vai achar isso? Só aqui na Seiko, é claro. E essa Eco, você também vai fazer um preço bacana pra gente? Vou fazer o EcoSport Freestyle 1.6, completar-se com 33 mil quilômetros. Único dono de R$ 44,800 por R$ 43,800. Maravilha. Passa o endereço daqui. Avenida Nações Unidas, 195. Telefone? 3222-4801. Neste mês de fevereiro, o Stott Plásticos e Espumas está com preços arrasadores. Você tem que ver correr aqui, sua casa é muito mais bonita. É aqui no Stott, não é isso? Exatamente. Uma super promoção no mês de fevereiro. Com certeza, começando por oportunidade de compras. Primeira. Toalha Karsten por quilo, a preços imperdíduos. A toalhado pra mesa, térmico, a partir de R$ 5,00 um metro. A partir de R$ 5,00 um metro. Preço muito bom, não é mesmo? Tem outras oportunidades, né Stott? Tecido Karsten em promoção, R$ 9,90, abaixo do preço de custo de fábrica. Abaixo do preço de custo, hein? Corre pra cá. Corvinha automotiva, R$ 9,90 um metro. R$ 9,90, gente. De primeira qualidade. De primeira. Então, tem outras oportunidades também. Muitas oportunidades. Eu poderia ficar falando o dia todo aqui, mas muitas oportunidades. Travesseiros, cobertores, tudo o que você precisa pra deixar a sua casa com aquele toque especial, muito mais bonito e elegante. Valorizar o seu ambiente, você encontra aqui no Stott Plásticos Espumas. Telefone e endereço? Rapidão? O Amor do Senhor Claro, 440, telefone 3227-506. É isso aí, Stott Plásticos Espumas.